Essa foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes publicados no Diário Legislativo nas seguintes datas. Oficio da senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, delegada-geral da Polícia Civil de Minas, prestando informações relativas ao requerimento número 220-2019. Oficio da senhora Dagmar Brandão, subsecretária de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 2219-2019. Oficio do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 2411-2019. Oficio do senhor Jami Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria do Estado e do Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1838-2019. Oficio da senhora Elizabeth Chucá, secretária da Secretaria do Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 4277-2019. Oficio do senhor Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, encaminhando voto de aplauso, formulado por essa Casa Legislativa, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o NALI, pela realização do seminário no Recife sobre a violência contra a mulher, a prevenção ao suicídio e a automutilação e o Sistema Único de Saúde, 7 de 11 de 2019. Matéria recebida e designação de relatora. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projetos de lei nº 5306, no segundo turno, deputada Celis Laviola. Projeto 5049-2018, em primeiro turno, deputada Andréa de Jesus. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 5306, 2018, de segundo turno. Autora, deputada Marília Campos. Pergunto à deputada... Indago à deputada Celis e se está em condição de emitir o seu parecer. Por gentileza, gostaria de suspender essa reunião. Sim, presidente. Assim, deputada... Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retona a este órgão colegiado para dele de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 22, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, apresentamos a anexa redação do vencido, que faz parte deste parecer. O projeto de lei nº 5306 tem como finalidade acrescentar os incisos 5 e 14 ao artigo 2º da Lei nº 21.043, de 2013, do qual estabelece os objetivos a serem alcançados com instituição de planos, programas e ações administrativas que visem a promoção da igualdade entre os gêneros. A proposição objetiva é acrescentar a este artigo outros objetivos, entre eles estimular o desenvolvimento das ações ou voltadas à promoção da igualdade de forma coordenada entre os órgãos públicos estaduais e municipais, incentivar a criação de conselhos ou outros órgãos de políticas para mulheres no âmbito dos municípios, de modo a propiciar a implementação e a gestão de ações de igualdade e contribuir na elaboração de políticas municipais visando a promoção e igualdade entre homens e mulheres. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, ressaltando que precedentes daquela comissão viabilizam a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar de criação de políticas públicas que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, restringe-se à definição de diretrizes, parâmetros e objetos, apesar de que, a princípio, a proposição inserir-se no âmbito daqueles de iniciativa privativa do governador a que se refere o inciso 3 do artigo 66 da Constituição do Estado. Ainda no primeiro turno, essa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pontuou que o projeto é relevante, pois busca contribuir para a implementação e o fortalecimento das ações que se destinam a promover a igualdade entre homens e mulheres no Estado e apresentou o substitutivo número 1, de forma a aperfeiçoar a proposta e ampliar o escopo das leis 21.043, de 2013, e 11.039, de 1993. O substitutivo número 1, além de englobar todo o conteúdo do projeto original, acrescentou recorte racial aos comandos que propõe igualdade, buscando-se reduzir a simetria existente no âmbito da sociedade entre mulheres brancas e negras, e entre elas e os homens. A proposição foi aprovada no primeiro turno pelo plenário dessa forma. Nesse segundo turno, mantemos o nosso entendimento de que a matéria é de inegável importância e merece apoio, já que as perspectivas de gênero, com atenção a especificidades relativas às questões raciais, devem ter prioridade na política de desenvolvimento do Estado, com vistas a buscar corrigir as desigualdades e oportunidades e a fomentar a igualdade entre mulheres e homens nos âmbitos econômico, político, social e cultural. No entanto, entendemos que a proposição ainda pode ser aperfeiçoada e, com base em sugestão de emenda da deputada Marília Campos, apresentamos, ao final, este parecer o substitutivo número 1, por meio do qual procedemos ao ajuste da redação legislativa no vencido e alteramos, na Lei nº 21.043, de 2013, a expressão igualdade de gênero por igualdade entre homens e mulheres. Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.003, de 2018, no segundo turno, na forma do seguinte substituído ao vencido no primeiro turno. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 21.043, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescentam dispositivos à Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, que dispõe sanções à firma individual e à empresa jurídica de direito privado, em cujo estabelecimento seja praticado o ato vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei nº 21.043, de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, cabe ao Estado promover a igualdade entre mulheres e homens, bem como prevenir, coibir e eliminar as formas de discriminação direta e indireta contra a mulher. Parágrafo 1º, para os fins desta lei, considera-se discriminação indireta a atitude, o procedimento, a prática, o critério, a disposição ou a norma, expressos ou não, intencionais ou não, que tenham o efeito de colocar ou manter pessoa em situação de desvantagem comparativa, ressalvados os atos em que se justifiquem pelo exercício de função de hierarquia da instituição ou pela adoção de política para compensar condições desiguais e alcançar igualdade de tratamento. Parágrafo 2º, para fins dos dispostos nesta lei, serão consideradas as especificidades relativas às questões raciais, com vistas a erradicar as desigualdades entre mulheres brancas e negras. Artigo 2º, os incisos 1 e 2 do artigo 2º da lei 21.043 de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao mesmo artigo os seguintes incisos 5 e 16. Artigo 2º, 1, combater, inciso 1, combater o sexismo, o patriarcalismo, o racismo, a violência contra mulheres, assédios moral e sexual, a linguagem depreciativa e as demais formas de discriminação contra a mulher. Inciso 2, incluir a perspectiva de gênero e de raça nas políticas públicas relacionadas com as mulheres. Inciso 5, estimular o desenvolvimento de ações voltadas para a promoção de igualdade entre mulheres e homens, observadas as especificidades relativas a questões raciais, de forma coordenada entre os órgãos públicos, estaduais e municipais. Inciso 6, incentivar a criação de conselhos ou outros órgãos de políticas para as mulheres no âmbito dos municípios, de modo a propiciar a implementação e a gestão de ações voltadas para a promoção de igualdade entre mulheres e homens, observadas as especificidades relativas às questões raciais. Inciso 7, contribuir para a elaboração de políticas municipais voltadas para a promoção de igualdade entre mulheres e homens e de igualdade racial. Inciso 8, fomentar a produção, a sistematização e a divulgação de diagnósticos e indicadores sociais sobre a efetivação da igualdade entre mulheres e homens no Estado, observadas as especificidades relativas às questões raciais. Inciso 9, colaborar no desenvolvimento de estatísticas sobre postos e cargos diretivos ocupados por mulheres, especificando-se os dados relativos aos postos e cargos diretivos ocupados por mulheres negras, na administração pública direta e indireta, com divulgação periódica dos dados. Inciso 10, auxiliar na mobilização e na formação de gestores e servidores públicos para atualização condizente com a garantia da igualdade de tratamento e oportunidade entre mulheres e homens. Inciso 11, estimular a capacitação permanente dos profissionais que atuam em serviços voltados para a mulher, em especial na área da saúde e no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência. Inciso 12, apoiar ações continuadas de conscientização destinadas à superação das desigualdades e à construção do respeito e da solidariedade entre mulheres e homens e no que tange às questões raciais. Inciso 13, incentivar o empreendedorismo das mulheres, especialmente das mulheres negras, com vistas a garantir a igualdade de oportunidades. Inciso 14, fortalecer as ferramentas de controle social e de monitoramento dos programas de promoção de igualdade entre mulheres e homens, com atenção às especificidades relativas às questões raciais. Inciso 15, incentivar a inclusão das mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho, de forma a garantir sua reestruturação financeira e familiar. Inciso 16, fomentar a inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho, com vistas a assegurar a igualdade entre mulheres e entre mulheres e homens. Artigo 3º, o capte do parágrafo 1º e o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 21.043, de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, as políticas públicas para geração de emprego priorizarão a participação das mulheres no mercado de trabalho, observadas no que tange à questão de gênero, à transversalidade, à corresponsabilidade, à isonomia de tratamento, à igualdade de oportunidades e às especificidades relativas às questões raciais. Parágrafo 1º, considera-se transversalidade no que tange à questão de gênero, à obrigação de levar em conta, em qualquer decisão, a forma como são atingidas as mulheres e os homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o acirramento das assimetrias e promover a igualdade efetiva entre mulheres e homens. Parágrafo 3º, inciso 3. Incentivo à contratação de mulheres para trabalho público temporário, com vistas à garantia de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Artigo 4º, o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 21.043, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. O selo a que se refere o CAPT será reconhecido como indicador de prática favorável à isonomia entre mulheres e homens, tanto na gestão de pessoal quanto na cultura organizacional, e poderá ser utilizado pelos agraciados para... Artigo 5º, a emenda da Lei nº 21.043, de 2013, passa a ser dispõe sobre a promoção de igualdade entre mulheres e homens e acrescenta dispositivo à Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, que impõe sanções à firma individual e à empresa jurídica de direito privado, em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher e das outras providências. Artigo 6º, o artigo 4º da Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, a. Nos estabelecimentos de que trata essa lei, será respeitada a igualdade de tratamento entre mulheres e homens como valor organizacional e prática cotidiana, assegurada a inclusão em programas de formação de temas relacionados à isonomia entre mulheres e homens, observadas as especificidades relativas às questões raciais, com vistas à criação e à manutenção de culturas internas, capazes de reproduzir valores democráticos e prevencionais, condutas discriminatórias. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Obrigada, deputada Celise. Passa a presidência dos trabalhos para a deputada Celise. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 5.306, de 2018, ao qual foi contemplada no parecer do relator. Desculpa, no parecer dessa relatora. Continuem em discussão. Não há mais oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. Senhoras deputadas e senhor deputado de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos. Sobre a mesa, projeto de lei 6.89, barra 2015, autora deputada Marília Campos e relatora deputada Celise Laviola. Indágua, senhora relatora, se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei 6.89, 2015, visa assegurar a publicização e acesso a dados relativos à condição da mulher no Estado e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade, e juridicidade desse projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 22 do Regimento Interno. O projeto encomenta o objetivo assegurar a publicização de dados relativos à condição da mulher no Estado. Para tanto, a proposição dispõe que o Poder Executivo manterá um banco de dados relativos às condições da mulher no Estado, cujas informações deverão ser publicizadas anualmente com base no exercício anterior. O projeto ainda estabelece que a composição dos dados poderá ter como base informações ou levantamentos de órgãos governamentais ou de instituições de caráter público ou privado, sendo que os dados produzidos deverão abranger todos os municípios do Estado. Ao final, a proposição dispõe que também serão publicizados anualmente e com base no exercício anterior os dados orçamentários por projeto e atividade destinados à implementação das políticas públicas específicas para as mulheres. Quanto ao mérito, inferimos que a proposição em apreço visa perceptualmente e contribuir para a melhoria do desenvolvimento e da disponibilização de dados e indicadores acerca da condição da mulher no Estado, sobre vários aspectos. Busco, outro sim, propiciar o aprimoramento e a efetividade das políticas públicas direcionadas às mulheres. Isso é o que também depreendemos da justificação do projeto ao esclarecer que o propósito é conhecer e disponibilizar o conhecimento sobre a realidade para subsidiar a implementação das políticas públicas que visem fomentar os direitos das mulheres, especialmente sobre as questões atinentes às desigualdades de gênero, maternidade, violência e trabalho. Por oportuno, cumpre-nos registrar que a observação das discussões havidas no Parlamento Mineiro ao longo dos anos, particularmente no âmbito da Comissão Especial da Violência contra a Mulher e das Comissões Extraordinárias das Mulheres, e de forma especial no âmbito desta comissão, evidencia-se a demanda por parte do segmento feminino da população pelo aprimoramento dos bancos de dados, registros e elencos de informações e estatísticas sobre a mulher no Estado. Assim, diante da relevância da proposta e de sua aderência ao interesse social, afirmamos a conveniência de sua aprovação nesta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 689, 2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. é o nosso parecer e, como presidente, nesse momento, eu aproveito para parabenizar a deputada Marília pela apresentação do projeto, pela importância que esse projeto tem para as mulheres. As políticas públicas precisam realmente ter a noção da nossa realidade, do que precisamos para que elas tenham frutos efetivos, para que possamos colher realmente resultados das políticas que são feitas e trabalhadas para nós. Esses dados são importantes, vão fundamentar a nossa história real. Lembrando que as mulheres estão, deputada Marília, com essa nossa comissão, e eu sempre tenho dito com um mérito muito especial seu, com o trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa comissão, e o deputado Liz, construindo história. As mulheres estão agora construindo história. E a deputada Marília tem um grande mérito nisso. Ela abraçou de uma forma, com um amor incondicional, essa nossa comissão, que era uma comissão temporária, extraordinária. Passamos a ser uma comissão permanente. E hoje discutimos aqui como o Parlamento todas as políticas e todos os projetos que dizem respeito às mulheres no Estado de Minas Gerais. Então, isso é de uma importância muito grande. Essa comissão tem feito um trabalho importantíssimo. E esse mérito, a autora do projeto, tem e ninguém pode tirar. A frente, a cabeça, nós te acompanhamos, é verdade. Mas quem iniciou, abraçou e levou, e conseguiu nos fazer levar à frente. Hoje, temos essa comissão em que tudo que diz respeito à mulher é discutido, sai um parecer nosso, tem a nossa posição, somos uma comissão que discute o mérito. a cabeça do movimento foi com a nossa presidente. que ninguém tire esse mérito dela. E que nós mulheres saibamos respeitar essa condição e, de mais a mais, valorizar essa nossa comissão. Acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer por tudo que foi feito por nós. Agradecemos também aos parlamentares homens que nos apoiaram nisso. O seu Ulisses foi um deles que fez com muita garra, na época, a mesa. Então, nós valorizamos também o fato de vocês terem nos reconhecido e estarmos aqui hoje ocupando esse espaço na casa. Parabéns, Marília. Minha discussão era mesmo para aproveitar, te parabenizar pelo conteúdo do projeto e pelo trabalho, por fazer nós, mulheres, termos hoje esse espaço especial dentro da Assembleia Legislativa. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Para discutir a autora do projeto, a deputada Marília Campos. Rapidamente, agradecer a presença do deputado Ulisses, que está aqui hoje ajudando a compor o coro, mas participando dessa importante discussão de um projeto que teve o parecer da deputada Celise, que é um projeto que procura fazer com que o Estado faça adesão ao programa da ONU 50 por 50, que visa promover a igualdade entre homens e mulheres. E, para tanto, deputada Celise, não basta apenas manifestar a intenção. Nós precisamos de políticas públicas. Políticas públicas na educação, na saúde, na assistência, que promovam a autonomia das mulheres para que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Então, esse projeto, primeiro, que a senhora foi relatora, ele tem esse objetivo, muito importante. E o segundo projeto, da publicização. Não tem como estabelecer políticas públicas se a gente não constituir um banco de dados. Por exemplo, a questão das violências que atinge as mulheres, por exemplo, a questão do feminicídio que atinge as mulheres. Nós não temos um banco de dados. Toda vez, deputado Ulisses, que a gente quer saber como está a situação da violência, vira uma discussão de onde que está, onde que estão os dados. E, às vezes, acontecem, inclusive, os dados que são divulgados pelo Atlas da Violência, porque não se tem esse banco aqui. E, para ter política pública, precisa de banco de dados. Então, esse projeto é tão importante como o primeiro. E eu aproveito para parabenizá-la pelo seu relato, pelo seu parecer, que é uma contribuição que a senhora faz pelo aprimoramento dos projetos. Muito obrigada. Continuem discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras deputadas e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos. Pode esperar, então. Um outro projeto, da deputada Celise Laviola, que eu sou relatora. Estou em condições de emitir o parecer. De autoria da deputada Celise Laviola, o projeto de lei número 1040, barra 2019, pretende acrescentar o artigo 5º à lei 22.256, de 26 de setembro de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado e foi distribuído às comissões e de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher e da Administração Pública. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluir pela constitucionalidade, legalidade e ludicidade. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado ao artigo 102 do Regimento Interno. Projeto em comento. Objetivo acrescentar ao artigo 5º à lei número 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher e à violência do Estado. Nos termos da proposição à norma mencionada, passaria a conter novo dispositivo, vedando a divulgação pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual de informação relativa à servidora pública que comprove ter a seu favor medida protetiva de urgência nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 2006. A Comissão de Constituição e Justiça abordou em seu parecer que o acesso à informação encontra regulação à Lei Federal nº 12.527, de 2011, que estabeleceu linhas gerais sobre o tema, remetendo para a esfera da legislação estadual a definição das particularidades. Citou a edição no Estado do Decreto nº 45.969, de 2012, que tratou do acesso à informação no âmbito do Poder Executivo e asseverou a inexistência de impedimento de regulação posterior por lei estadual, principalmente com o objetivo de resguardar a privacidade da servidora pública vítima de agressão. A Comissão também apontou a função do Estado em promover a proteção dos direitos humanos, considerando que o projeto em tela visa dar concretudo ao artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República. Concluiu, por fim, pela competência legislativa do Estado acerca de medidas de proteção e de amparo à mulher vítima de violência violência doméstica e familiar e afastou a ocorrência de vício de iniciativa e de criação de despesas do Executivo. Quanto ao mérito, constatamos que a proposição em apreço visa, principalmente, contribuir para a contribuição de mecanismos de proteção às mulheres, considerando-se que as violências contra ela praticarem, de modo particular, nas servidoras públicas do Estado. Conforme verificamos, da justificação do projeto, a proposta visa resguardar a privacidade da servidora pública vítima de agressão, uma vez que, com a restrição prevista, o agressor não terá acesso a dados pessoais da ofendida. De acordo com o mapa da violência de gênero, lançado em 11 de setembro de 2019, em Minas Gerais, as mulheres foram vítimas em 70%, 128.887 casos de violência física registradas no Sinan entre 2014 e 2017. O Estado também contabilizou 8.608 casos de estupro no período analisado, sendo que 87% das vítimas foram mulheres. Os estudos dão conta do vertiginoso crescimento da violência e letalidade no país e no Estado, particularmente no ambiente da casa, envolvendo agressores conhecidos, ou seja, pessoas com quem as vítimas já se relacionaram ou se relacionavam no momento como ex ou atuais cônjuges ou namorados. Nesse contexto, a proposta sobre análise apresenta fundamental importância. Com lembrar, nos termos da Lei Federal 11.340, 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a premissa de que a política pública, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facear por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais. Também, sob essa perspectiva, temos a convicção de que o enfrentamento dessa violência requer também do Estado, em especial do Poder Legislativo, uma atuação estratégica e permanente. projeto sob análise vai ao encontro desta arte da legislação consolidada no país sobre o tema, aprimora e robustece, outro sim, as disposições constantes da mencionada Lei 22.256, 2016, ao estabelecer uma medida específica cuja implementação está a cargo do Estado de proteção das servidoras públicas em situação de violência, que tenham a seu favor o deferimento de uma medida protetiva de urgência. Diante da relevância da proposição, temos por inequívoca a oportunidade de sua aprovação nesta Casa. Em faço exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1040, barra 2019. Em discussão, parecer? Para discutir. Deputada Celise? Eu quero agradecer o parecer tão bem fundamentado, Marília, e saber da dificuldade que nós, mulheres, enfrentamos no dia a dia. Imagine, então, aquelas mulheres que estão com medida protetiva. Se, de repente, todos sabem pelo que ela passa, o que ela está procurando, aonde ela está, para ela, é um dificultador. Então, a importância que a gente tem de pensar nesse caso e preservar as mulheres que estão sob medida protetiva. Inclusive, Marília, aproveitando, ontem, no lançamento do... Antes de ontem, na segunda, no lançamento do seminário, que vai discutir a violência doméstica, e te parabenizando pela emenda destinada e a viabilização de que esse evento acontecesse, junto ao governo do Estado, eu queria te parabenizar assim, porque aquele evento mostra, foi tratado esse assunto também, quando o Giovanni colocou a necessidade de termos uma espécie de tornozeleira ou alguma coisa que contenha o homem protetor. Porque a medida protetiva, para ela ser realmente alcançada, nós temos que ter uma forma de medir, de localizar aonde está o agressor. porque, senão, ela nunca vai ter a efetividade necessária. Então, esse projeto tem a importância de preservar as mulheres que estão em medida protetiva, além do constrangimento que, muitas vezes, só pelo fato de sermos mulheres a gente passa, elas ainda, por terem sido violentadas ou abusadas ou agredidas, então, o constrangimento ainda é muito maior, triplicado. Obrigada, viu, Nath, pelo entendimento. Deputada, só para ilustrar, a tornozeleira de fato é importante, mas antecede uma reivindicação que nós solicitamos ao Tribunal de Justiça, que é fazer com que a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham os dados do Banco de Dados do Tribunal de medidas protetivas. Porque, hoje, as medidas protetivas são concedidas pelos juízes, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar não têm acesso às medidas. Então, às vezes, o agressor procura, se aproxima da vítima e a Polícia Civil não sabe se está em medida protetiva ou não, se já venceu aquela medida protetiva. por isso, a nossa solicitação ao Tribunal de Justiça, obviamente, essa questão, ela complementa essa proposta do Giovanni, do Coronel Giovanni, que é colocar a tornozeleira, mas, antes disso, eles têm que ter acesso à questão das medidas protetivas, porque, senão, não tem como pagiar o agressor. Bom, encerra-se a discussão, em votação, parecia, da deputada Selize, as deputadas que concordam e o deputado que concorda permaneçam como se encontra, aprovado o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Concedida, deputado Ulisses. Presidente, estou acompanhando um pouco a discussão, não quis interromper o debate de vossas excelências, tinha até alguns comentários a fazer, mas, eu preciso sair, porque tenho a fala em plenário, então, está no horário, mas eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui, de as cumprimentar, parabenizando, compartilhando, em especial, um momento que eu tive a oportunidade de acompanhar, deputada, da comemoração de um ano da comissão, de todos os trabalhos que vossas excelências têm feito, a você, Marília, me assim me permita chamar, amiga, a você, deputada Selize, minha amiga, o orgulho de poder compartilhar dessa bancada, dessa legislatura, desse tempo todo que a gente trabalha na casa, os relatos que naquele momento eu assisti me deixaram muito emocionado, a gente vê o desafio na vida de cada uma das mulheres que sofrem violência, que são perseguidas, que são ameaçadas, a dificuldade de superar esse momento e o quanto ações como essa, da comissão que dá suporte, que dá diretriz, que orienta, de políticas públicas que o Estado tem, que o governo coloca, são fundamentais para superar isso. E a gente vê ao longo do tempo as conquistas e os avanços quando oportunidades, espaços como esse, se consolidam na sociedade. E, obviamente, lutas para que não haja retrocesso e muito pelo contrário, programas sejam mantidos e avanços e melhorias possam existir. Rápido, me fez lembrar momentos como a minha militância toda, no trabalho com criança e adolescente, na formação de conselhos tutelares na região, tinha resistência e muito daquele discurso que era desnecessário, que não tinha denúncia, e era você implementar um espaço daquele, as denúncias apareciam. E, assim, eu tenho certeza em dizer que foi com o Estatuto do Idoso, tem sido muito na conquista de direitos e defesa das mulheres, na implementação de políticas, mas, sobretudo, na delegacia de mulheres, espaços como esse, como a Comissão Especial e Comissão de Mulheres na defesa, porque você abre a perspectiva daquela que está vulnerável de se encorajar e poder manifestar aquilo que ficava guardado em anos. eu vi relatos ali de mulheres de 17, 30 anos convivendo com abuso, com violência, e que não tinha coragem, não tinha oportunidade. É uma lei, é uma política pública, é um espaço como esse. São deputadas como vocês que encorajam e dão oportunidade para tudo isso que a gente está vendo de avanço. Então, tenho certeza do nosso orgulho de que o nosso mandato mantém a mesma luta e trincheira para fortalecer o trabalho de vocês e tantas outras que aqui estão, estarão, ou que estão aí espalhadas pelo Estado para que a gente possa fortalecer esse trabalho. Então, eu queria registrar essa minha singela reconhecimento e homenagem e, nessa homenagem, compartilhar com a Vossa Excelência aqui um café feminino que eu trouxe para... Parece uma foto aí, gente. é um café sustentável feito lá para a cooperativa de Poço Fundo no sul de Minas, das mulheres que se uniram dentro da cooperativa, uma cooperativa de produtores da agricultura familiar, mas que, dentro desse grupo, guerreiros, trabalhadores, as mulheres guerreiras, trabalhadores, fizeram o seu café feminino e eu não poderia deixar de vir aqui ao compartilhar desse momento, registrar também o trabalho delas, as homenageando e homenageando vocês com esse café muito bom, que é o café lá do sul de Minas, o café feminino da cooperativa da CopFund de Poço Fundo. Poço Fundo. É bom os cafés. A Marília está duvidando que existisse café feminino das produtoras. Depois eu vou querer uma foto também. Parou para a foto. Bom, André, chega aí. Chega para mim. Só que você não tem café, você vai ter que descobrir um outro presente. Agora, tira o comércio. Aqui já está virou. as fotos aqui. Semana que vem, já me falou que propensou para todas as assessoras. eu me lembro o que eu vou lembrar Realmente, olhares. Obrigada, Dalí. Seja lá, porque tem que intervistar. Obrigada. O que é que é agora, gente? Em votação o parecer, as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o parecer. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 3405, 2019, turno único. Requer seja encaminhada à diretoria da Google Brasil o pedido de informação com substanciadas em explicações sobre o porquê desse website de busca e pesquisa, publicar a gravíssima ofensa às mulheres professoras ao descrever o significado da palavra professora, solicitando também que a empresa proceda a uma retratação pública amplamente divulgada. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento... Passa a presidência para a deputada Celise para a leitura de requerimentos... Com a palavra, a deputada Marília Campos para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Vou ler todos os requerimentos... Deputada, que este subscreve, requer nos termos o artigo 73 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação com o senhor Alexandre Calil, prefeito municipal de Belo Horizonte, pelo projeto Programando o Sonho Delas, votado para a formação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, em programação de informática, finalista de um prêmio internacional na categoria Cidades Inclusivas e Compartilhadoras. Requer ainda, seja dada ciência a essa manifestação, o senhor Alexandre Calil, na Avenida Afonso Pena, centro de Belo Horizonte. Deputada Marília Campos. Requerimento 5.4.21.2019, a deputada que este subscreve, requer nos termos o artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Defensoria Pública, pedido de providência para priorizar a nomeação de defensoras públicas para os núcleos de defesa de mulheres vítimas de violência inudense e defensores públicos para atendimento de agressores, a fim de conferir celeridade ao processo. Deputada Marília Campos. Se quiser assinar. Convido a deputada Celise para assinar todos os requerimentos e também o deputado André Quintão para assinar os requerimentos que estou apresentando. Requerimento 54.20.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedido de providência para que realize suplementação orçamentária em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais, possibilitando que a instituição nomeie defensores públicos, considerando que 296 comarcas do Estado, 185 ainda não contam com defensores públicos. Requerimento 54.19.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado e Educação, pedido de providência para dar continuidade e promover a ampliação de ações de prevenção às violências contra as mulheres, especialmente ao feminicídio, exemplo do concurso de redação, realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Requerimento 54.18.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 100, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de informação sobre a atual situação do Centro Risoleta Neves de Atendimento CERN, na política de atendimento às mulheres em situação de violência no interior do Estado, e qual a previsão e destinação de recursos para sua manutenção. Requerimento 54.17.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para que sejam fortalecidas e ampliadas as políticas de amparo às mulheres em situação de violência que atendam à região metropolitana de Belo Horizonte e o interior do Estado. Requerimento 54.16.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para ampliar a patrulha de prevenção à violência doméstica, PPVD. Requerimento 54.15.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para nomear delegadas, escrivãs e investigadoras para as delegacias de mulheres da região metropolitana de BH, de acordo com o previsto na Lei nº 13.505.2017, que prevê que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar devem ser atendidas preferencialmente por policiais e peritos do sexo feminino. Requerimento 54.14.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que seja garantida a estrutura adequada às delegacias especializadas em atendimento à mulher, para que efetiva a efetiva investigação dos feminicídios tentados, para que... estrutura adequada nas delegacias especializadas em atendimento à mulher, para a efetiva investigação dos feminicídios tentados, em cumprimento ao disposto na Resolução 8004.2018, da Polícia Civil de Minas Gerais, em consonância com a Lei Maria da Penha. Requerimento 54.13.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Justiça, seja justa, pedido de providência para os registros de feminicídio, sejam considerados entre os indicadores de criminalidade violenta em Minas Gerais. Requerimento 54.12.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 100, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário, ao Sejuspe, pedindo de informação sobre qual será o orçamento destinado à implementação de ações preventivas para o enfrentamento do feminicídio, no âmbito da política de segurança pública. Requerimento 54.19.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, seja encaminhada ao Sejuspe, pedido de providência para implementar ações específicas e efetivas, tanto preventivas como repressivas, no enfrentamento do feminicídio no âmbito da política de segurança pública. Requerimento 54.10.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, pedido de providência para que sejam articuladas, em âmbito governamental, políticas públicas intersetoriais de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres e ao feminicídio, que demandam atuação de diversas áreas, como segurança pública, saúde, educação e trabalho, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. 5.409.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça e pedido de providência para que seja garantido o perfil adequado para as juízas e juízes titulares das varas de violência doméstica e familiar. 5.408.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para promover a integração das varas da violência doméstica e varas da família, para as questões pertinentes à guarda de filhos de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. requerimento 5.407.2019, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência o termo do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça, pedido de providência para conceder acesso da Polícia Civil de Minas Gerais e acesso da Polícia Militar ao Banco de Dados de Medidas Protetivas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que aprovem permaneceram como se encontram, aprovado os requerimentos. Devolvo à presidência dos trabalhos a deputada Marília Campos. Indago à deputada e ao deputado se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado André Quintão, deputado Ulisses, deputado Jean, também, que se prontificou a estar aqui, deputado Betão, que esteve aqui com a gente. Agradeço também a deputada Celise pelos pareceres e pela presença nesta comissão. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto